O saldo de um centavo que o aplicativo pagou. E a gente vai voltar lá, pagou um centavo com sucesso no Pix, né? Então, um centavo pouquinho. Pra desbloquear aqui, eu não consegui desbloquear as 80 ainda, porque é bastante anúncio, tá? Então, não consegui ainda desbloquear pra gente conseguir sacar essa opção que eu falei no vídeo anterior. De acumular mais pra conseguir sacar as outras opções aqui do Pix pra ver se vai pagar. Paga na hora. Então, a gente tá com 197 mil moedas, né? Pra sacar um real, a gente vai precisar juntar 5 milhões de moedas. É muita moeda, né? Eu acho que realmente, não sei, é muito tempo, gente. Porque esse aplicativo tem bastante anúncio. Então, você precisa avaliar, viu? É muito tempo que você precisa se dedicar a esse aplicativo. Bom, pagou um centavo, né? E se vai pagar os outros, eu não sei. Então, é isso. E até o próximo vídeo!